Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha, porque aqui em Taubaté não tem nadinha. Chegamos, aparentemente, ao último dia de pedalada, até a cidade de Aparecida. E nós estamos aqui com o nosso amigo Didi, do Brasil Extremos de 150, né Didi? É isso aí. Quem gosta de aventura também, ele viaja numa 160, né? 150. Então, hoje nós estamos aqui. Vamos voltar para a Dutra. Como vocês viram aí, a gente teve que entrar em Taubaté, para chegar até a casa da cunhada dele, que foi a Maria. E agora, estamos saindo. Rumo a Dutra. Rumo a Dutra. Já estamos lá com o nosso amigo Bolanski, esposa, esperando a gente. E vamos ser também um casal de São José dos Campos, que ontem nós encontramos eles no meio do caminho. E o convidamos para almoçar com a gente hoje em Aparecida, e eles vão. E também os nossos anfitriões, que vai ser a Nilda e o Marquinhos. O Marquinhos é o que viajou com a gente na 319, na CG Bolinha, no 82, eu acho que era. Era uma CG Bolinha. Um ano, pode almoçar. Um ano, já. Não sou muito boa. Mas, estamos aqui, com a graça de Deus. Estamos indo e é uma sensação muito boa de estar conseguindo concluir esse projeto, essa missão. Então, bora deixar de falar e pedalar um pouco mais. A pedal já não é pedalada. Às vezes, nem tanto. O que nunca havia acontecido? Aconteceu. Nós esquecemos a carteira. É, a culpa do divino. Olha lá. O que ia gastar era meu dinheiro. Meu dinheiro, meu dinheiro. Levou pelo menos uns 100zão aí. Não, tinha que ter pego pelo menos uns 200. Está vendo? Para você ver, né? Obrigado, irmão. É, os últimos dias, algo tinha que acontecer. Não, não tem. Algo aconteceu no reino da pedalada. Esquecemos a carteira. É, mas... Ele queria lá gastar o meu dinheiro. Não, é. Pior que na minha carteira, nem dinheiro tem. Tem, é real. E eu acho que... Aqui não tem domingo, não tem segunda, não tem terça, não tem nada. O Vucu Vucu na Dutra deve ser diariamente 24 horas. Porque, ô Vucu Vucu. Saudade do meu interior. Da minha rondonha. Tudo era calmo. Só apenas algumas chuvas gostosas. Comendo uma banda de tambaqui assado com banana frita. Ô, delícia. Né, nego? Não. Sim. Vou no Vucu Vucu. Não. Põe carro pra cima, carro pra baixo. Vai e vem. Ai, ai. O amigo peridoço, sacotado do brejo. Fala, viver é difícil. Mas morrer ninguém quer, né? É, bem desse jeito. Então, se bora que estamos chegando. Tô. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Obrigado pelos livramentos dos perigos que já me concederam... Obrigado por me manter seguro das investidas do maligno... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto